Atento ao mercado, a Verde Gaia, através da Consultoria Online, oferece uma equipe completa de consultores especializados para acompanhar todo o processo de migração da sua empresa para as exigências das novas versões das normas ABNT ISO 9001-2015 e ABNT ISO 14001-2015, validando tanto a criação de novos procedimentos quanto a adequação de documentos e processos. Daremos todo o suporte a dúvidas, que são extremamente comuns nesse momento de mudanças. O processo de migração é feito em conjunto, sempre respeitando o ritmo e tempo da sua empresa. Nesse formato, sua equipe terá acesso ao conteúdo das novas normas com explicações e documentos de exemplo, evidenciando as principais diferenças entre as versões. Todas as dúvidas e revisões de documentos poderão ser solicitadas aos nossos consultores a qualquer momento. Ao final do processo, faremos uma auditoria interna presencial para garantir que sua empresa está apta a atualizar sua certificação na nova versão da norma. Conheça nossos planos, para que você possa passar por este momento de mudanças de forma tranquila, eficaz e com a economia que sua empresa precisa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus